Olá, tudo bem com você? Hoje estou trazendo mais uma fábula. Você gosta de ouvir fábulas? Você conhece alguma fábula? Hoje irei contar para vocês a fábula do rato, o galo e o ratinho. A fábula é um texto narrado e muito apreciado pelas pessoas, sejam crianças, jovens, adultos. É uma história pequena, mas que traz ensinamentos. Lá no finalzinho da história sempre tem uma moral. Então fiquem atentos a todo o vídeo. Os personagens existentes na fábula, em sua maioria, são interpretados por animais. Então vamos à nossa história de hoje. A fábula do gato, o galo e o ratinho. Existia uma família de ratinhos e lá moravam o ratinho com a sua mamãe. Um certo dia, ele resolveu sair do buraco pela primeira vez. E lá se foi ele, a sear. E quando voltou, ele chegou para sua mamãe e falou o seguinte. Mamãe, sabe o que eu encontrei lá fora? Uns bichos estranhos. E ela falou como eles eram. E o ratinho falam aí. Um era bonito e delicado. Tinha o pelo macio. E tinha um rato comprido. E macio também, o qual parecia ondas quando ele caminhava. O outro era um bicho horrível. Ele tinha uns pedaços de carne agarrado no queixo que balançavam quando ele caminhava. E também tinha um pedaço de carne na cabeça dele. Sem falar que quando ele se movia, ele levantava-se as asas e dava um grito muito alto. O pobre sentia medo. Tive tanto medo que não deu nem vontade de conversar com ele. E a mãe ficou observando seu filho, o ratinho, falar e diz. Presta bastante atenção, filho. As aparências enganam. E o ratinho respondeu. Como assim, mãe? É, filho, disse a mamãe dele. É sim, você achou horrível uma ave inofensiva. E, no entanto, achou bonito e elegante um gato feroz, o qual poderia ter lhe devorado. E aí? Então, o ratinho arregalou os olhos e ficou bem atento ao que a mamãe havia ensinado. Então, não esqueça. As aparências enganam. Espero que você tenha gostado da história e tenha aprendido acerca de não julgar pela aparência. Assim como fez o ratinho. Deixe seu joinha e o meu abraço. Até a próxima!